É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito Tu és tão doce aos meus ouvidos Eu desejo ter por toda a vida Quando estou contigo eu sou tão feliz Todo esse carinho me faz bem Vou agradecer eternamente a Deus Por ter me dado você Quero te ter sempre comigo Compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível Só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima rolar No meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando Te amo É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito A tua voz tão doce aos meus ouvidos Eu desejo ter por toda a vida Quando estou contigo eu sou tão feliz Todo teu carinho me faz bem Vou agradecer eternamente a Deus Por ter me dado você No meu rosto Quero te ter sempre comigo Compartilhar os meus segredos Compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível Só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima rolar Quando uma lágrima rolar No meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando É só meu coração gritando Só meu coração gritando Só meu coração gritando É inesquecível para mim É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito Tu a voz tão doce aos meus ouvidos Eu desejo ter por toda a vida Quando estou contigo eu sou tão feliz Tudo esse carinho Tudo esse carinho me faz bem Vou agradecer eternamente a Deus Por ter me dado você É inesquecível para mim Esse teu sorriso tão bonito Esse teu sorriso tão bonito Eu quero te ver Quero te ter sempre comigo Compartilhar os meus segredos Posso tentar o impossível Só pra mostrar o que eu sinto Quando uma lágrima rolar No meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando Quando uma lágrima rolar Quando uma lágrima rolar Meu rosto por você Não é tristeza nem dor É só meu coração gritando 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 Te amo E amor Que eu e intuition Não é tristeza nem dor Então é sempre que eu Então é sempre que eu